E aí, Arthurzinho, não explana não Em 3, 2, 1 Teto que gira esse Jim Que beat foi esse? Quem foi o desgraçado que fez esse beat, mano? Na moral Amassou Porra Quem é esse Lettersquiz? Aí o cara entrava no estúdio O cara passava na porta do estúdio e tá ouvindo Aí o cara entrava dentro do estúdio Teto gravando Parecia um gato Teto gravando no estúdio Yeah, 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 yeah Fiz um show sold out Enriqueci minha conta no paypal Essa grama é da família Gira nessa lama Essa bicha não quer amor Like a banana Joga o dinheiro na cama Um alto Furo através da parede Com a falta Não bate de frente Que vai virar sal E o quê? Pega no meu pau Olha essa falta, mano Olha essa falta, mano E o que vai virar sal ? Slip!